Calma! 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 Tchurab tchurou! Tchurab tchurou! Ouá! Ouá! Na madrugada! Nós dois pelado! Tira minha bermuda! Agora! Não sai! Não quer sair! Eu deixei muito apertadinha! Porque você é muito sem vergonha, cachorro, safado, vale nada! Que é isso? Que é isso? O folião... Que é isso do nada? Caralho! Folião fazendo a fotinha dele aqui... Vou sair nessa escola aqui, vou sair na Paulo Gustavo. Que? Tu tá? Que irado! Tu vai nesse carro? Ah, no chão. Qual é a ala? Ala caralho! Mas que porra é essa? Mas que porra é essa? Oxi! Que porra é essa mano? Tá engasado?